E aí pessoal, beleza? Aqui é o TheFeedler e hoje aqui vamos continuar com a parte 13 do nosso detonado de Turok. Bom, essa parte é bugada mesmo, fica preto nas placas de vídeo AMD, não sei porquê, beleza? Mas é o que tem pra hoje, então bora. Eu tô usando um programa novo de gravação, então me fala se tá bom, o Action tava dando problema, então tô usando o TheFeedler. Tô com essas armas aqui, né, que eles tem no último vídeo. Cuidado, porque essa parte é muito difícil. E galera, eu andei o checkpoint aqui, deixa eu salvar. Não vou salvar, não. Eu tava pensando em fazer alguns vlogs, ou... Fazer alguns vlogs, ou... Comprar uma webcam e fazer alguns vlogs, ou gravar um vídeo com minha câmera, assim, do lado. Se vocês acham que ficaria legal, por favor, digitem aí nos comentários. Beleza? E a série de Turok continua, como prometido. Eita! Porra! O que é que sai daqui? Ai! Já começamos vídeo em grande estilo, né, quase morrendo. Nosso parceiro ali não serve pra muita coisa, fazer o que, né? E é isso aí, foi mal aí pelos problemas técnicos do último vídeo. Esse aqui não vai ter problema técnico nenhum, não. E eu sei que tem um modo de ampliar com essa sniper, mas eu não lembro como. Essa parte aqui, como eu falei, ela é bem difícil, então... É isso aí. Vai aparecer um cara com não ser chamas aqui. Cuidado. Só no kickscope. Ele vai estar em cima dessas caras, o cara da não ser chamas. É ele ali. Morreu. Aqui, ó, vai ter algumas coisas que vale a pena conferir. Deixa eu ver, não, não, não é aqui, não. Tô confundindo. Turok tá bem perto do fim já, eu acho que só tem mais seis capítulos, eu tinha confundido. Se é doido, o jogo na metade, não tava, não. Vai ter um cara aqui dentro, cuidado. Já chega mirada assim, ó, que nem o UAU, sabe? O UAU de jogo. Eu não tô lembrando como que faz pra ampliar. É, eu não lembro se é... Eu lembro que eu tinha... Eu tinha lembrado. Só que... Ah, sim! Você mira, aperta shift e pra frente, aí ela amplia, tá vendo? Só que eu não vou deixar no 10x, né? Porque não tem necessidade. Errei! Meu Deus! Quase. What the hell? Meu Deus! Vocês viram isso? O tiro atravessou ele. What the hell, velho? Vocês viram isso? Não, Zé, isso aí não foi, não. Vai ter mais um carinho aqui. Olha lá, a mira até ficou vermelha, não sei se vocês repararam. Cadê? Cadê você? Ah, não, não é aqui, ó. Tem essa pistolinha aqui que é muito boa. Ah, eu preciso de cover. Daqui dá pra mirar lá embaixo? Eu não lembro. Isso aí, dá. Então daqui você tem... O jeito mais fácil de passar essa parte aqui da escada é assim. Nossa! Ainda bem que eu acerto esses tiros, Zé. Porque... Essa parte é bem difícil, tem muito cara com minigun. E essas coisas assim. E mais um checkpoint aí pra nós. A segurança de segurança não é nada. Só dê-me um segundo. Ele falou pra dar um segundo pra ele, porque ele tá invadindo o sistema de segurança. Fala aí como é que tá a voz, tudo. Eu espero que esse vídeo não tenha nenhum problema técnico. Se ele tiver, eu vou regravar, porque para que tá feio, né, velho? O que foi? Oh, meu Deus. Aqui a gente tem que... Meio que sobreviver, entendeu? Vai começar a ver um monte de cara. Tá acabando as balas da nossa snipe. É, último paint. O que do céu, ele não morreu? Agora a gente vai ter que comer minigun. Porque acabou, né? Pronto, depois de sobreviver a essa horda aí, eu só vou pegar a munição aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem um lança-chama, mas eu não vou pegar o lança-chama. Eu vou pegar... É isso. Então, vamos embora. Eita, desbosta. Pera aí, pera aí. Tem que trocar snipe. Ah, agora tá certo. Tá certo. Essa parte é bugada. Eu peço desculpas aí, mas eu tentei arrumar. Dizem que se você for um modo de compatibilidade, compatibilidade com o Windows XP, funciona. Mas aqui pelo menos não funcionou. Pode ser que nos seus aí, que você que tem uma placa MD, nem em vídeo eu não sei se dá isso. Você pode tentar também. Tomara que funcione pra você, né? Pra mim... Meu Deus, que susto. Puts, velho. Nuzer, agora eu assustei. De verdade. Nuzer, sério. Agora eu quase pulei da cadeira aqui. Deus, Nuzer. Estão fazendo raiva. Nuzer, eles estão dando muito dano, velho. Louco. Sai de mim! Cadê meu parceiro, velho? Estão fazendo isso. Toma essa terapia cerebral aí, pra quem é das antigas vai saber isso aí. Deixa eu ver, né, se... A área tá limpa pra ir, porque do nada um bilhão de Reptors aqui dentro. Como assim, velho? Como que esses Reptors entraram? Vamos lá. O Lyft está indo para você. Essa parte eu não tô lembrando muito bem. Take your time, man. I'll be over here getting eaten. That should do it. Man, aí, abriu. Isso aí, meu elevador. É porque tá bugado, Zé. Tá preto aí. Eu espero realmente desculpas, porque não é culpa minha, cara. Eu queria trazer um vídeo assim, sem problema nenhum. Mas o jogo em si dessa vez não tem... Eu ouço isso. E se houver a tradução do Turok... Foi eu. Ah! E ontem lançou finalmente o remake do lendário Turok. Um remasterizado. Só que ficou uma bosta, Zé. Eles não melhoraram bosta nenhuma no gráfico do jogo. Vou deixar aí na descrição um fã que estava fazendo um remake do jogo. Cara, o fã sozinho fez o que a empresa não conseguiu fazer, Zé. O fã sozinho fez muito mais do que a empresa. Deixa aí nos comentários. Um que vale mais do que mil palavras, vamos dizer assim, né? Essa parte eu não tô lembrando. Oh, o jogo não desbuga nem a pau, né? Nem a pau. Onde vai o plano? Isso é o que aconteceu. Que a gente estava desde o começo e ainda atrás dela. Ela tá toda destruída aí. Reptors. Pelo menos os raptors são desbungados agora. Os raptors agora estão normais, né? Só os personagens que estão pretos mesmo. Eu tô errando a faca porque eu perdi a prática. Nossa, vocês são mesmo tão mais agressivos que o normal. Vem cá, meu fio. Vem, 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 vem. Mais um oca aí sendo curado com a terapia cerebral do Defisa. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui tomou um protetor solar. Olha lá, ó. Esse aqui, ó. Tomando bronzeado aí. Esse aqui levantou sozinho, não sei como. Mas já, já... Além de ter bronzeado a pele, ainda tomou a terapia. Esse aqui virou cavalo. É nóis, né? Morre também. Isso aí. Shepard, faça a porta aberta. Nossa, é um tanto de réplica, cara. Aí o nosso gênio aqui da informática. Vai. Ok, está aberto. Todos na sala de controle. Isso aí, talvez vocês tenham ouvido rosas no fundo. Parece que chegamos à sala de controle, né? Vocês podem estar ouvindo o barulho de alguém tomando alguma coisa. Sou eu que estou tomando o refri aqui enquanto gravam o vídeo. Ok. 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 Bom, o que eu entendi nisso, bosta nenhuma, né? Não tem a tradução, aqui o game furou com a tradução, fazer o que? Isso vai só levar um segundo. Se um dia eu conseguir meu sonho de fazer 6 da computação e ficar fluente em inglês, Beleza? Eu faço a tradução para nós, beleza? Mas até lá vai demorar um pouquinho. E check point. Aqui, ó. Veio aquele helicóptero. Vocês tem que correr para... Vocês tem que correr para pegar... Deixa eu ver só se eu tenho flecha explosiva. Se você tiver flecha explosiva assim como eu, é só dar um tiro para o helicóptero. Aí espera recuperar a vida, vai com calma. Vai com bastante calma aí. Cuidado para não morrer, porque ele te mata em dois palitos. Acho que o jeito mais fácil é esse mesmo. Não fica assim. Nossa, agora eu quase morri. Ah, eu estou atirando flecha normal e não visa. Então eu vou recuperar a vida aqui, colocar a faca na mão. Corre meu filho, só corre. Só corre. bingar. Ali ó. Vai ter... Vai ter esse negócio aqui. Vocês miram e acessam o helicóptero. E fechou. Aquela flecha lá eu estava só fazendo vocês perder tempo menos. Para eu lhes ver. Mas é... É só isso aqui que vocês tem que fazer. Beleza? Não é uma turret isso aqui não, mas fica assim. Opa, ouvi répteis. Por que esses répteis entraram aqui? Deixa eu ver se dá pra abrir essa porta aqui. Não, essa porta é a que tava lá fora, que eu tentei abrir. É que eu tô confundindo com outra parte que tem no RPG. Isso aí, tá carregando. Vocês já sabem o carregamento do Turok. Ele analisa todo teu PC. Sei lá, vai bem devagar mesmo. Ele procura um monte de coisa online antes de... Olha que carregou rápido, zoei a toa. Aí agora tá normal. Esse capítulo aqui, End of the World. Em português, fim da estrada. Eu vou salvar aqui. E bem pessoal, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado aí do vídeo de Turok de hoje. A série que tá chegando aí, bem perto do fim. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó véi, cala a boca. Muito obrigado a vocês aí que assistiram. Se quiser deixar o like aí. Dá o like aí. O favorito se vocês quiserem. Se quiser acompanhar a série os outros vídeos, dá o favorito aí, beleza? Ó, dá o favorito. Se inscreve aí. Enrolei todo. Mas é isso aí. Grande abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.